Que belas as margens do rio poçante Que ao largo espumante cabeia sem par Ali das bromelhas, das flores douradas As circos e fadas que fazem seu lar Ali das bromelhas, das flores douradas As circos e fadas que fazem seu lar E lindos, cardumes, sutis, pagalumes Acendem seus rumos pro baile na flor Então nas arcadas, as cartas douradas Os grilos em festa começam a orquestra feliz a tocar A bondade de A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL